Fala investidor, fala investidora, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a este canal, meu nome é Danilo Silva e eu estou muito, muito, muito feliz que você está assistindo os vídeos desse canal, que você está doando parte do seu tempo para ver um conteúdo desse humilde, legalzinho e gordinho rapaz, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e no vídeo de hoje eu vou explicar para você uma pergunta que eu recebo com muita recorrência lá no meu perfil do Instagram. Você já me segue no Instagram? Não? Então é só você me seguir, eu ou Danilo Silva, você pode me mandar um direct, uma pergunta, responder alguma caixinha, alguma coisa lá, que com certeza a sua pergunta pode virar um conteúdo aqui do YouTube, tá certo? E o que eu recebo muito lá. Danilo, eu sei o que é um lançador, eu sei o que é um titular, eu conheço um pouco desses termos, mas eu tenho uma dúvida. Quem emite as opções? De onde que as opções surgem? De onde que elas saem? Será que as opções saem do nada? Será que vem do universo? E aí, tá preparado pelo conteúdo? Então, pega sua pipoca e vem comigo. Afinal de contas, quem que emite as opções? De onde que as opções surgem? João, você sabe de onde que as opções surgem? Não faço ideia. Então, vamos responder para o João e para você que está me assistindo agora. As opções surgem da Bolsa. Exatamente, a própria Bolsa de Valores emite as opções. Mas existe uma diferença gigantesca entre emitir as opções e negociar as opções. Então, a Bolsa tem lá um departamento que cuida do mercado de derivativos. Uma opção é um derivativo. Então, a opção por si, ela não existe. Ela só existe porque ela é vinculada a alguma ação. Então, no nosso caso, a gente está falando de opção sobre ação. A opção sozinha, ela não tem valor algum. Ela só tem um valor porque existe uma ação por trás dela. E essa ação, sim, ela tem valor, ela se movimenta, ela tem volatilidade, etc, etc, etc. Tá certo? Então, existe ali um departamento dentro da Bolsa de Valores que cuida só de derivativos. Esse departamento é responsável por colocar as opções no mercado. Então, eles colocam ao seu bel prazer. Então, eles vão colocando opções ali conforme eles acham que os strikes são bons. Se você não sabe o que é o strike, aqui no canal você vai encontrar algum vídeo explicando o que é o strike de uma opção, tá certo? Então, eles vão colocando ali as opções no mercado. Mas, se de repente você quer negociar uma opção de um determinado strike e você não encontra essa opção no mercado, digamos que você queira negociar opções de uma ação, queira negociar opções da Melius, Cash Trace. É muito difícil encontrar liquidez e muitos strikes dessa ação. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com a sua corretora. A sua corretora vai entrar em contato com a bolsa e a bolsa vai verificar a possibilidade de abrir ou não uma série com aquelas características que você pediu para aquela ação. Então, digamos que você queira ir comprar as ações, queira uma call da Petro que o strike é 50 reais. Eu imagino que deve ter no mercado porque Petro tem muita liquidez, mas eu estou dando um exemplo. E aí você não encontra uma call de Petro a 50 reais. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato com a sua corretora, a sua corretora vai ligar para a bolsa e vai falar Oi, bolsa, tudo bem? Você pode abrir um strike da Petrobras, call, a 50 reais? E aí a bolsa vai verificar se existe a possibilidade de abrir ou não o strike a 50 reais. Tá certo? Então a bolsa vai verificar a possibilidade de abrir ou não esse strike a 50 reais. Normalmente, por padrão, assim, da bolsa, sempre que ela abre uma call, um strike a 50, ela abre junto uma put. Então vai ficar call e put a 50 reais, tá bom? E aí é ela que define as características dessas opções. Você vai ter uma opção americana, uma opção europeia, aí o vencimento você vai ter que falar, né? Eu quero uma opção, um vencimento para março com 50 reais de strike. Aí ela vai soltar essa opção no mercado, e aí o mercado vai ver ali essa opção e vai começar a negociar essa opção. Aliás, se você quiser aprender mais conceitos e mais estratégias no mercado de opções, ter aula ao vivo comigo, eu tenho um curso de opções chamado O Poder das Opções. Eu deixei o link aqui na descrição e também no primeiro comentário lá fixado. Você pode entrar, conhecer a grade do curso, ver como que funciona o curso, o valor e tudo mais, e fazer a sua inscrição e já participar das aulas ao vivo, tá certo? Quem emite as opções, quem faz as opções, é a própria bolsa de valores, e você pode solicitar um strike específico caso você queira. Não é difícil, é só você ligar para a sua corretora de valores. Descobriu de uma vez por todas quem emite as opções? Não vem do além, não vem do universo, não vem do nada, vem da própria bolsa de valores. E se você gostou desse conteúdo, eu só te peço uma coisa, só clicar aqui, se inscrever, clicar no joinha, gostei, e também ativar o sininho para receber novos e novos conteúdos, tá certo? Aqui nesse canal, você vai receber informações de ações e opções de uma forma muito descontraída, sem aquela golinha lá, engomadinha e tal, nada disso. Aqui, o papo é reto, o papo é franco, alertão, falando com você de uma forma como você entende, tá bom? Eu agradeço pela sua audiência, não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo.